O cara é profissional, ele gosta de pegar no pau, ele gosta de dar cubaçana, ele gosta de chupar uma cara Nome dele é Alan, ele mata pra caralho, ele é profissional, ele mata um chacalho Ele mata todo mundo, ele mata o lute, ele mata o do homem, ele mata o coaxão, nome dele é Alan Nome dele é Alan